Kenan e Kel são pessoas comuns, como você e eu. Quando eu tinha seis anos, eu comi 66 lagaros. Só que eles não têm internet. O que é isso aqui? Telefone. Telefone celular. Mas eles têm muitas ideias estúpidas na cabeça. Montaram uma bicicleta abelada. Te bancaram uma morsa. Muita nostalgia dos anos 90. Diluído com um pouco de refrigerante de laranja. Esse, esse é verdade. Não perca. Kenan e Kel, de segunda a sexta, seis e meia da tarde. No Comedy Central, a nova casa do Kenan e Kel. Viajar pra mim é descoberta. Eu sou meio desbravador. O que eu curto é ir além do ponto turístico. Conhecer aquilo que não aparece nos cartões postais. Achar aqueles lugares que o motorista de táxi indica. Dos cheiros novos. Do bar que o pessoal local gosta de ir. De andar meio sem rumo e encontrar cantos surpreendentes. Essa é a minha viagem. Tudo existe. You and I'm happy. Opa. Opa. E algum projeto é o que a gente vai fazer aqui? Eu te chamei aqui pra te pedir desculpa. Ué, o esporro que eu te dei ontem foi completamente injusto. Não, chefe, ó. Agradecido mesmo por isso. Se o senhor puder fazer essa mesma coisa que o senhor fez aqui, não muda nada. Lá no Rio de Janeiro, na frente, todo mundo que viu o senhor me dando esporro ontem ia ser lindo. sobre feijurinho pra carne, aqui é a Vondônia. Vou fazer isso pra quê? Um negócio pra você e eu vou ficar me exibindo? Fica tranquilo que meu coração não guarda rancor. Ok. Você só pode me dar uma carona, por gentileza? Só porque eu tô... Não. Meu chefe! Carondos! Sabe como é passar umas horinhas com a família Kyle? É o Brasa, amor! Exatamente. Bom demais! Olha só como é divertido. Por isso a gente tem maratona de eu, a patroa e as crianças três vezes por semana. Ui! Essa aí! Quatro episódios por dia. Quartas, quintas e sextas, a partir das dez da noite. Eu não sabia que eu tinha opção. Onde? No Comedy Central. Então tchau! Chegou a hora de homenagear elas. Eles realmente me amam. As pessoas que fazem de tudo por nós. Eu posso me dar o luxo de ter um momentinho assim pra relaxar? E esse especial é só uma pequena retribuição de todo o nosso amor por elas. Afinal, melhor que dar aquele presente caro para sua mãe é ver ela rolar de dar risadas. Deixe ela descansando no sofá e faz a lasanha pra ela. Especial Dia da Minha Rainha. Hoje, a partir das duas e quarenta e cinco da tarde. Aqui, no Comedy Central. Com você.